Bom dia, tudo bem com vocês de casa? Olha aqui mais uma vez, com mais um vídeo para o meu canal, tá? Estou aqui nesse momento, nessa manhã de domingo, curtindo a natureza. Como eu adoro a natureza, né? Estou aqui sentado no balanço. Tá, estou balançando, ó. Muito bom. Vou deixar vocês curtirem um pouquinho a natureza. Então, eu lavo aqui na frente com alguns peixes, tá? Então, vamos lá. Vamos lá mostrar para vocês. Curte a natureza, traz paz, relaxa e faz bem para a gente. Estão ouvindo as maritacas cantar? O barulho da água. Aproveita para relaxar. Deixa Deus visitar sua casa, sua vida, sua família, viu? Dá liberdade para Deus te usar. Eu, você, é apenas um instrumento de Deus. Agradeça a ele pelas lutas. Por esse momento tão difícil que você está passando, agradeça a ele. É sinal que a vitória é certa. Quando Deus levantar do trono, não fica pedra sobre pedra. Ele rege a tua vida, ele cuida de você. Você existe porque ele te escolheu. Você não existe por acaso. Se você existe porque Deus está na tua vida e ele te escolheu. Ele te conhece desde o ventre da sua mãe. E até hoje você não prestou atenção nisso, né? Você é a existência de Deus. Aprenda só a agradecer. Nunca reclame. Quando a gente agradece tudo. Luta. Alegria. O alimento. O dia. O sol. O vento. O ar. A água. O mar. A natureza. A gente agradece tudo. Deus abençoa a gente. Se você continuar reclamando, sua vida não vai melhorar. Se você continuar agradecendo, a tua vida com certeza vai melhorar. Deus é contigo, meu amigo. Um grande abraço. Fique com Deus, tá? Tudo de bom pra você. Oi, gente. Curtindo esse momento maravilhoso comigo, né? Tudo de bom. Deus abençoe a sua casa, sua vida, sua família, viu? Fique com Deus. Deus abraço pra você. Deus é contigo. Ela acredita em você. Ele se escolheu. Deus é dentro da sua mãe, tá? Tudo de bom pra você aí. Essa mensagem dos dias de hoje. Só agradeço. Deixa ficar aqui com o estudo da minha natureza. Tá? Um beijo pra você. Um grande abraço aí, viu? Um grande abraço aí, viu? Um grande abraço. Tchau. Tchau. Tchau.